Bem-vindos ao Gabinete de Apoio ao Imigrante. A nossa viagem faz-se em casa. É aqui que os nossos imigrantes podem dar os primeiros passos antes da aventura de descobrir um novo mundo. É aqui que os nossos imigrantes resolvem os seus problemas, constroem novos projetos antes de regressarem ao país que escolheram para trabalhar e viver fora de portas. É neste espaço, com atendimento personalizado, que os imigrantes veem respondidas questões inerentes à sua estada num país estrangeiro ou ao seu regresso ao país de origem, o nosso querido Portugal. Brevemente, no Gabinete de Apoio ao Imigrante, outras informações serão fornecidas numa aposta na dinamização das potencialidades económicas de cada concelho junto das comunidades. Os dados existentes falam em mais de 120 mil empresários portugueses espalhados pelo mundo, que poderão ser uma mais-valia também para a economia portuguesa. Numa aposta cada vez mais focada na descentralização, os gabinetes de apoio aos imigrantes ganham uma importância extra na nova realidade migratória portuguesa, traduzida em fluxos para novos países. É com esta realidade que se resolvem novos problemas, muito diferentes daqueles que existiam com a imigração clássica dos anos 60 e 70. Segundo as últimas estatísticas, entre 2006 e 2009, os gabinetes de apoio ao imigrante efetuaram 57.565 atendimentos. Se juntarmos os números registados entre 2002 e 2005, até ao momento esta nova estrutura tutelada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas já atendeu mais de 73 mil pessoas. É pensar nos nossos imigrantes e no seu bem-estar fora de portas que a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas assinou mais 83 protocolos com câmaras municipais do nosso país com vista à criação destes gabinetes, uma estrutura fundamental aos nossos imigrantes e que brevemente chegará a outros municípios. O primeiro objetivo é atingir 100 autarquias até ao final de 2010. A meta é a cobertura mais ampla possível do território nacional até a final da legislatura. Gabinete de apoio ao imigrante. O mundo e a minha terra numa mesma estrutura.